Nem vem dizendo Nem vem dizendo que vai Pois se você for Então não vou Mas se por força maior Cê se machucar Aí eu vou Sonhei contigo nadando E aí fiz fé Deu jacaré Pintou um samba Rasgado no andar aí Te olhei Saí Tá sabendo Que não põe o galho Dentro Que juramento Nunca se trai Nossa bronca Não é coisa De momento Que a gente esfrega Ela não sai Se a gente não cuida Do sentimento A coisa pega A casa cai Nem vem dizendo que vai Pois se você for Então não vou Mas se por força maior Cê se machucar Aí eu vou Quem diria que a história Revelasse A outra face Que não mostrou Pois um dia Acabou-se a brincadeira A escola inteira Comemorou Os dois juntos Hoje são Porta-bandeira E mestre sala Da beija-flor Quem vem dizendo Que vai Pois se você for Então não vou Mas se por força maior Cê se machucar Aí eu vou Pintou um samba Rascado no andar Aí eu vou Tchau, tchau.